E aí, Bruno, filho do Beto Bahia, vamos fazer o segundo voo de parapente da rampa de São Corrado. Vamos voar, Bruno. Beleza, Bruno. Vamos lá, Bruno, vamos lá, Bruno, vamos lá. Bota o sapato dele. Tá caindo? Não. Saiu? E aí, Bruno. Vá lá, Bruno. Vamos 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 lá, Bruno. Olha lá! Muito suave! É o visual do bicho! Não, 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 não! É isso aí? Não! Não, não, não! Não, não, não! E Bruno em cima da praia agora? Quer ficar? Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Vamos plantar! Vamos esticar a varinha aqui, vamos ver o que você fala hoje desse povo! O que mais? O nosso pouso foi muito suave! Vamos ficar de perto? Vamos! Foi muito fã! Sim! Não! Não, não, não! Não, não... Não, não, não! Não, não! Legenda Adriana Zanotto